Eu sou o Silvio Reis e vou transmitindo o jogo ao lado do glorioso Malpete. Não é só um dever, é um prazer estar aqui com você, Silvio, e com vocês para acompanhar o grande jogo de futebol. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouco, já já. Começam as emoções de tesouro. Vamos atrás, vamos ajudar um cidadão aí na direita, o time não vai ficar sem saber o que fazer com a bola. Costa Rol, pelo amor de Deus, não vai perder essa chance, cruza meu filho, cruza, olha aí a tentativa de cruzar. O cara passa manteiga no cruzamento e o outro perde o gol ali, é muito obrigado. Boca Juniors, um monte de jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. Vai, 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 que daí é meio gol. Puxaram o avental dentro da cozinha. E agora? Deu forte, deu forte. Vida dura para o boleiro, eles estão batendo até tiro de meta em gol. Fez o passe por entre os zagueiros. Vida dura para o boleiro, eles estão batendo até tiro de meta em gol. Vida dura para o boleiro, eles estão batendo até tiro de meta em gol. E do Boca Juniors. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. E aí, vai, 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 vai. Abrir a porteira. Um a zero. O placar está a favor, mas não pode dar bobeira, não pode perder concentração. Boca Juniors. A bola está queimando no pé dos caras, meu. Olha ela lá. Vai, 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 vai. Ih, malandro. Bota o Cucuruto na forma. Preciso marcar a saída em bola. Não deixar o adversário cruzar com tamanha facilidade. O time deu sorte, de novo, que a bola foi para fora. E aí, vai, 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 vai. Ficou. Ficou. Já passou o perigo do jeito que deu. Despassou lá para frente. Vamos lá, vamos lá. Vê se você pega essa bola. Vamos lá. Será que você vai pegar ou vai deixar passar? Tem que caprichar no passo. Mete o perigo. Merda. Foi, 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 foi dele. Os caras estão querendo fechar o cachorro rapidinho aqui, hein? E, justamente, foi excelente. E ele, que não é bom, aproveitou, mas não, um pouco nela. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.